O público vem chegando. Suzano que fica localizado ali na Grande São Paulo, na região leste da Grande São Paulo. E também Minas, a chance do empate, subiu o bloqueio! Pare, vamos com Suzano! Celestino, olha que linda a formação. Percebe como o Gustavo, distribuidor, sai da possibilidade do bloque. O bloque é um bloque duplo composto pelo central. E o ponteiro, Celestino, é quem bota o honorário para descer. De fora ali, para derrubar a décima terceira do Itambé. E lá vem ele para o serviço. 3x3, tudo igual o Vissoto, sacou. Boa, boa! Esse Itambé, Minas! Lá no fundo, bolão de Leandro Vissoto. Daniel, né, entendeu que a trajetória da bola era longa, estava alta. Ela morreu, caiu sobre a linha. Hoje, então, debutando na máxima competição, projeto, um viés social lá de Fortaleza. Que veneno nesse saque, hein? Que veneno! Bola vai vindo de graça para o Itambé, Minas. É para virar, é para virar, é para virar. Subiu o bloqueio, a bola voltou. Levantamento, agora sim, agora sim. Quando vem um presentão desses, né, Guja? Não pode despedir, abre dois de vantagem o Itambé, Minas. E enquanto a gente vê aí o conjunto minas-tenista protestando a marcação da arbitragem, naquela situação da recepção do Celestino... Com certeza está ligado. Santo graal, Bernardinho, né? Pinto o levantamento, vem Minas. O Norato. Olha o ataque do Vissoto ali. Bola voltou para a equipe do Minas. Levantamento de novo, Vissoto! Foi cancelado, Vissoto! Mas aí para Deus aí, que é tudo igual. Que jogão para você! Também, o Sabino está em quadra agora, neste momento. O Jonadab, vamos ver se ele já completa com o Luizinho também. Pela troca acionada. Saque da equipe do Suzano. William levantou para quem chega. Olha o bloco! Olha o bloco! Foi buscar o Minas! Foi buscar o Minas! Não é possível! Não é possível! Como o Minas salvou essa bola! Vem Suzano, subiu o triplo! Segue em jogo a bola! Que rally emocionante! Bola de segunda! Foi buscar o Suzano, subiu o bloqueio! Bola fora! Jonadab vai ao delírio ali. Se debruça sobre a proteção do primeiro árbitro. Vamos ver se a gente tem a repetição agora da imagem com clareza. Se a bola foi dentro. Tive a impressão dela beliscar uma linha ali. Recursos de ralicho nesse momento. Largadinha marota do Mago agora. Intativa do Jonadab. Nada pôde fazer. E lá vem o Missoto. E já pontuou no fundamento saque. É ele o responsável para recorrer a bola de jogo. Solta o braço! Solta o braço, Missoto! Falei! Entendo um pouquinho desse esporte, Guilherme. Impediu! Tava faltando! Soltar o braço! Com vontade! Ei, se também é Minas! Pra fechar o primeiro set. De novo! De novo! Soltou o braço com qualidade! Bom! 7 a 0 e também é Minas! Não do side-out. Sabia. William levantou! Foi buscar essa bola. Celestino bem demais. Ataque do Suzano. Vem Minas! Fica com ela o Suzano. Buscar o Diego. Com o ataque a bola voltou. Olha o Minas! Novamente o Suzano no ataque. Levantamento! Foi buscar o Mike! Fala a volta pro Minas. Olha o Rally! Vem Suzano! Subiu o bloqueio! Essa bola passou! Que ataque sensacional! Comecei! Meteu o bloco! Mas tá entregando tudo o Daniel! Puxa! Vem demais! Três defesaças do Mike! Mas não conseguiu derrubar! A equipe Minas-Tenis tá um pouco confusa aí na resolução do contra-ataque. Quem resolveu o BO foi o Daniel! Pôs pra cima ali o Sabino. Gustavo acionando a entrada de rede. O Daniel encontra o desvio ali no Honorato. Celestino vem pro saque. Mike passe na mão. E foi cancelado agora o Bissoto! No bloco! Que aí o Suzano! Tocasso, hein? No bloco simples. Veio grandão, pescoçando a rede o Sabino. Junto de Suzano. Faz o apoio e o Kelvin sopou a manga. Falar em manga, lá vem fruta que caiu no serviço. Cantei a pedra, meu chapa. Caiu a fruta. A frente da linha receptiva do Suzano. Que penteada marota e bem aplicada do Kelvin. Se liga! Gesto técnico escondido. Celestino esperando a sapatada. Veio a caixinha. A saca é o Júnior. Primeiro saque dele na partida. Sacou o Júnior. Vem o Suzano. Amortece o bloqueio. Pode fechar o Minas! Com o Bissoto! 2-7 a 0 Itambé Minas! Num set onde o Suzano era melhor. Jogou melhor do que o primeiro set. Porém, uma jogada foi determinante para mudar a chave para o Itambé Minas. Ele aí prontinho, dando o último chaveco nela. Prestes a sacar. Olha que boa bola mais uma da equipe do Minas. O Minas pontuando com o Marcos Coelho. Marcos Coelho virando bolas importantes, hein? É, sumiu o protagonismo na entrada de rede. Ele quer a opção. O Marcos não mais sobre o Honorato. Já que inverteu a rede. Lá vem o Judson. Que sapatada meu, compadre! Subiu o bloqueio. Bala voltou. Vem Minas. Deu defesa. Bala volta para o Minas. Levantamento. O ataque! Bala volta o Minas. Os trancos e barrancos, Guzão. É, agora é a vez do Honorato chamar a responsa do contra-ataque. Soltar o braço na paipa. Bola pegando fogo ali na construção do contra-ataque. Suzano transpõe a bola na free ball. O capricho e talento do Mike dá todas as bolas de velocidade. O Hesley chamando o probleminha. O Honorato resolver o berço. Vem no saque aqui pelo Suzano. 23-19. Vá. Vem buscar o Mike. Vem Minas! O bloqueio, Suzano. A bola voltou no corpo do Vissoto. Procede a marcação da arbitragem. Não procede a reclamação do Minas-Tenista. Percebe como após o bloqueio a bola toca o ombro esquerdo do Vissoto. E aí sim vai para fora. Por isso, certinha a marcação do primeiro árbitro. Point. Segue no serviço o Natan. Sete points, Suzano. É para fechar! Bota lá no chão. Se apresenta para o serviço, Leandrão. Olha ele aí, Daniel. Que partidaça do Daniel em grande jogo dele. E o gesto técnico do ataque. Ele deu um gancho na bola. Se liga no giro no braço. A bola ficou um pouco atrás na trajetória do salto dele. Olha o golpe do Daniel. Danny Boy, Danny Boy. Ataque do equipe do Suzano. Ok, o bola volta vem em Minas. Olha o bloqueio aí, Daniel. Daniel, Daniel, ele está demais. Está no gás. Se liga o Gustavo. Levantador sai da ação do bloqueio. Esse é o último ataque de gancho do Daniel agora. Bola longe da rede. O Gustavo sai do bloqueio. O bloqueio é composto pelo Judson. E o Daniel, Daniel, bem grosso. Na bola, na de rolha, é mais difícil do que na de basquete. É menorzinho, né, de rolha. Levantamento, pintou um ataque. O equipe soltou. Bola voltou. Vem Minas. Perto da rede essa bola. Mesmo assim, o Norato conseguiu colocar do outro lado. Norato, de novo ele. Gustavo levantou. Vem Suzano. Sabino. Sabino quietinho, quietinho. Vai construindo ali cada vez mais vantagem no placar para a equipe na casa. E bola do Sabino. Olha a altura. Fino corredor. O Mike bem posicionado. Biela no detalhe para você. Chegada da equipe do Minas. Na briga pela bola. Ela volta para o Suzano. Foi buscar o Mike. E vem vir. Só tu quer. Seu poder. Meia dúzia de tijolos botou no muro até então o Jutson. 24-19. Meu Deus, quer que essa bola no Minas. Mike levantou para o ataque. A bola voltou. É para fechar. Ela ficou muito próxima. É que mesmo assim não tem jeito. É ele. Esquece. Daniel fecha. O quarto sete de jogo. Vinte e cinco. Dezão. Vamos para o Dany. E vem aqui o Suzano. Que momento vive o Suzano. Saindo de um dois a zero. Chegando agora. Altai Break. Olha a altura que foi o Daniel na disputa na bola ali. Com o Juninho. Conquista o vigésimo ponto. Vinte e três acertos na conta do Dany Boy. Ele que está em destaque. Prontinho para essa cara. Seis a três. Não plaquearam. William levantou. Olha o bloqueio. Jutsu. Não passa nem sinal de wi-fi pelo bloqueio do Jutsu. Sétimo ponto no fundamento. Olha a leitura dele já deslocado. Mais próximo da entrada de rede. Chega Grandão. Invadindo a mão na cara do Marcos. Que tocaço. Vai caindo. O último invicto da Superliga. Masculina. Um x-bet. Faltam três pontos. Para isso acontecer no gigante. Também. Mas vai caindo em Suzano. Deste set definitivo da partida. O Neri pedindo o risco no serviço. Lá vem o Kelf. No chão. Daniel. Que partida. Viva a vôleia dele. Se o Suzano carimbar a vitória do Jutsu. Tem grandes possibilidades. Em excelente distribuição do Gustavo. O metipante Suzano Rony. Hesley no saque. O passe na mão. A bola no chão. E tinha que ser dele. O último ponto. O Daniel. Demais. 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 No fogo. O Suzano conquista. Uma virada histórica. Para cima do Itambe Minas. Depois de estar perdendo por 2x0. Empata 2x2. E vence no tiebreak 15x9. Em uma atuação fantástica do Daniel. Tchau. Tchau.